A gente fala agora sobre esse assunto com o Leonardo Trevisan, que é professor da ESPM, também especialista em economia internacional. Bom dia, professor. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, bom dia, Priscila. Bom dia, Thais. Como estão vocês? Tudo certo. Professor, então a gente está vendo aí a crise energética na Europa se acentuar por causa desse corte aí do fornecimento de gás russo pelo gasoduto Nord Stream. Quais são as perspectivas daqui para frente? De que forma que essa crise que se acentua na Europa pode também respingar em outros países como o Brasil? Olha, se há algum consenso na economia internacional é de que a recessão está batendo na porta da União Europeia. E é uma recessão complicada porque ela vem carregada de muita inflação. Quem quiser bem brincar com aquele fantasminha conhecido, está de inflação, não está errando muito. É disso que nós estamos falando. Toda essa preocupação está marcada exatamente pela velocidade da crise. A crise tinha uma velocidade prevista, vamos dizer desta forma, para uma média duração, e ela ficou de muito curta duração em termos exatos até outubro, até o esfriamento de outubro, a União Europeia tem que estar com uma reforma no seu setor de energia instalado. Foi exatamente esse o alerta do Fundo Monetário Internacional de ontem, principalmente levando-se em conta capacidade fiscal para aguentar esse tranco, para aguentar essa velocidade de crise com os aumentos nos volumes que vocês mostraram. Não é só os 114%, Priscila, como você lembrou, de aumento agora. São os 342% na conta de gás. Eu vou repetir, 342% entre janeiro e maio deste ano. Se você somar, a conta de gás tem uma velocidade de subida que é impossível de ser suportada pelas famílias. Professor, o senhor citou a recomendação do Fundo Monetário Internacional ontem, chamou a atenção pelo fato do FMI voltar a pedir para a zona do euro e para os países europeus um acordo de alguns parâmetros para o controle das contas públicas. A gente sabe que há uma diferença de fragilidade das contas fiscais entre os países. O FMI teve que, inclusive, ajudar financeiramente Portugal, Irlanda, Espanha, Grécia em 2012 para conter esse descarrilhamento da zona do euro. O senhor vê um cenário parecido agora com a necessidade, inclusive, de aporte financeiro do FMI? Olha, eu, infelizmente, fiz uma continha bem simples, aquela de padaria. Se nós olharmos para os R$ 379 bilhões oferecidos agora, o Instituto Bruegel, que é absolutamente responsável e muito conhecido para contas públicas, se você somar os R$ 379 bilhões de agora com os R$ 280 bilhões que o Instituto já disse que foi gasto até junho, nós temos praticamente o mesmo valor que foi aportado, R$ 750 bilhões na crise do euro, lá com o drag e tudo que nós lembramos, e aquilo era empréstimo. Esse aporte, vamos usar a expressão mesmo, a fundo perdido. É evidente que o FMI está olhando para uma situação como essa, em que nós estamos perto de R$ 700 bilhões já colocados a fundo perdido, e faz três recomendações básicas. Esse é o ponto. O fundo está bastante preocupado. Quais são essas três recomendações básicas? Quais são esses três eixos? Primeiro, estrutura fiscal tem que respeitar nível de risco. Maior risco, maior proteção. É real. Segundo, fortalecer instituições fiscais nacionais. O que é que o fundo quer evitar? Isso que você acabou de dizer, contaminação entre desiguais. O mundo grego não pode atormentar a indústria alemã. É disso que o fundo está falando. E a terceira ponto, que é o mais importante, é ter capacidade fiscal bem concebida. Esse é que é o problema. O que é ser bem concebido? O fundo tem o receituário, o problema é que se cumpra, para exatamente você ter tanto proteção ao clima, porque o fundo está chamando atenção para isso, como também segurança energética. Professor, muito rapidamente, a gente já acabou o nosso tempo. O Le Monde, o jornal francês, chama atenção para o fato de que Estados Unidos, China e Europa estão desacelerando, ou entrando em um quadro de recessão todos juntos, o que é diferente da crise de 2008. Então, faz prognósticos muito negativos em relação a isso. Qual é a tua opinião sobre isso? A gente está com pouquíssimo tempo, mas queria te escutar sobre isso. Olha, questão central bem rápida. Crise de 2008, tinha um grupinho de países que ficaram protegidos, um tal de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China ficou protegido, não pegou o impacto brutal dos derivados. Esta crise não sobrou para ninguém, estão todos envolvidos. É exatamente por isso que, na terra do Le Monde, o Macron avisou que os tempos bons acabaram. Ele sabe do que está falando. De alguma forma, essa crise não está poupando ninguém, nem a Tanzânia, nem os Estados Unidos. E nós vamos contar com a sua participação aqui, professor, mais à frente, para ajudar a gente a compreender essa transição e esse novo período. Obrigada, uma boa terça-feira. Obrigado, boa terça-feira para vocês também.